Boa tarde. Obrigado, Andrés. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a USP, o nome representando aqui o professor Andrés, que é também nosso parceiro. Acho que é importante destacar que essa reflexão, ela também brota de um conjunto de discussões orientadas filosoficamente pela fenomenologia, graças ao trabalho do nosso grupo de trabalho Fenomenologia, Saúde e Processos Psicológicos, da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa, Ensino, Pós-Graduação e Psicologia, do qual eu tenho a grata satisfação de coordenar e que eu tenho a grata satisfação de ter aqui os colegas como parceiros. A minha fala vai ser uma fala divergente, vai ser uma fala de digressão. Eu vou me propor aqui a fazer o que eu vou chamar de uma reflexão ético-fenomenológica, apenas como um preâmbulo para esse tema que todos nós reconhecemos é extremamente complexo. E eu começo com uma poesia muito conhecida de todos, um verso trágico e belo de Álvaro de Campos. Talvez seja pior para outros existires que matares-te. Talvez peses mais durando que deixando de durar. Essa poesia sempre reverberou muito na minha cabeça e eu encontrei um impacto para dialogar com vocês nesse texto a partir de uma pequena frase que caiu na minha mão também, por acaso, essas bênçãos que a vida nos dá, uma frase de Hannah Arendt. Na ocasião do falecimento de Cagliaspas, Hannah Arendt declara, em 1969, é preciso aprender a frequentar os mortos. Acredito que essas duas passagens servem de uma introdução, uma boa introdução para um tema tão complexo, polimórfico, sensível, inapreensível e misterioso, como o da morte voluntária, o suicídio. Pois assim o é quando estamos diante de tal fenômeno. Para mim, o suicídio, a morte voluntária, tal qual a loucura, revela-se como um fato misterioso do nosso próprio existir. Vida e morte, duas polaridades que costumeiramente nós buscamos isolar, e que sequer subsistem uma sem a outra. Só falamos do morrer pelo viver, e só sabemos do viver pela expectativa da morte. A finitude é a experiência dessa ambiguidade, do ser e do não ser, do morrer e do viver. Duas certezas que nos acompanham cotidianamente. Tanto Álvaro de Campos quanto Hannah Arendt falam do delicado que é o simples olhar para o fenômeno do morrer e de suprimir a própria vida. Ambos falam de um não mais existir, do deixar essa existência concreta e objetiva que nos acostumamos a ter como realidade. E o curioso é que costumamos considerar como certeza indubitável à moda cartesiana o fato da morte. E nos esquecemos que este fato remete a outro, igualmente indubitável, que é o fato do viver. Aqui eu quero provocar uma reflexão que me parece ser central para discutir isso, que é pensarmos sobre o que fazemos na nossa vida. E aí eu faço coro ao colega Andrés, quando ele diz que a gente tem que pensar nas múltiplas alterações que o mundo nos proporciona e nos envolve, nos aglutina. Mas e quando o existir se torna insuportável ou mesmo descartável? Como lidar com isso? Eis talvez aí um ponto a ser pensado. E quando o suicídio se torna a liberdade última ou extrema? E aqui eu me remeto novamente a uma frase relacionando Jaspers e Hannah Arendt. É comum se pensar nesta experiência que os olhares cruzem suas direções na questão do sentido. E invariavelmente atribui-se à sua ausência o motivo da supressão da vida. Talvez seja necessário pensarmos em outra direção, como, por exemplo, em qual o sentido de se suprimir a própria vida. Parece algo incoerente, improvável, afinal, o sentido estaria no viver e não no morrer. Mesmo que reconheçamos diversos atos de vida em direção à morte dignos de sentido. Temos esportes de risco, temos comportamentos de risco, há mesmo sacrifícios e imolações a serem realizados. Aqui eu chamo a atenção para a polissemia da palavra sentido. O tema do suicídio é certamente polimórfico, complexo e demanda um conjunto de olhares e aproximações diversos. Mas, mesmo assim, é invariavelmente objeto de ações normativas. O que nos leva a questionar se isto seria suficiente como uma atitude compreensiva. Este tema não nos é alheio. Está presente tanto na vida cotidiana quanto nos noticiários, mas é igualmente não era alheio para os filósofos. Conhecemos grupos de pensadores que propuseram desde uma proibição ilegal do suicídio às sanções religiosas, ou mesmo à aversão social, enquanto outros pensadores buscaram pensar justificativas para tal ato. Dentro de cada um destes dois grupos, variou a intensidade da oposição ou a quiescência da ideia do suicídio. Variou também o tipo de argumentos apresentados. Mas, em geral, há uma linha bem marcada entre filósofos hostis e filósofos favoráveis à ideia de suicídio. O que nos leva a vislumbrar o tema como humano, demasiado humano. Sócrates, por exemplo, aceitava de modo sereno a morte. Já Aristóteles denuncia o suicídio como um covarde, que vai contra a lei da vida, agindo injustamente. Não apenas contra si, mas igualmente contra a polis. Aristóteles fundamentaria qualquer ação preventiva contra o suicídio. Santo Agostinho, um pouco mais incisivo. Não mais o suicida, é um homicida, e, portanto, um pecador imperdoável. Ideias semelhantes, não mais pela ótica religiosa, mas estritamente morais, vão persistir em pensadores modernos, como Cândido. A ideia, pois, da conservação da vida e da própria vida, igualmente presente tanto em concepções biológicas quanto influentes em concepções psicológicas modernas, parece ser a tônica que acompanha esse tema. E que gera, por um lado, ações normativas, em muitos casos, ações de controle, como temos na prevenção e na intervenção, e, por outro, gera polêmica, se se questionam essas mesmas ações. Vamos partir da premissa de que o ato de suprimir a própria vida é um ato humano. E, como tal, acompanhando o poeta Terêncio, quando ele diz sou humano e nada do que é humano ou me alheio, é imprescindível ser pensado como um ato de sentido e de significados. Portanto, me interessa. Me interessa compreender este ato. Partimos da ideia de que o suicídio não é um ato decorrente simplesmente de uma falta de sentido, visto como a percepção da falta ou mesmo a sua carência, como um sentido mobilizador. E que este ato não deve ser pensado na alienação da autonomia do sujeito do ato. Em outras palavras, quero dizer que é possível se pensar que, para justificar o ato de suprimir a própria vida, há simplesmente que reconhecê-lo como passível de compreensão por si próprio. Peço licença aqui para fazer uma digressão cinematográfica e utilizar um exemplo de um filme que muito me agrada. Parto da premissa que, se a fantasia reproduz a realidade, então a gente pode recorrer à fantasia para pensar a própria realidade. E, para isso, eu pego um tema do luto familiar. Acho que esse é um dos impactos mais significativos do suicídio. O impacto que o ato causa no entorno dessa pessoa. E que não se consubstancia apenas no impacto direto na pessoa próxima. A morte do outro me impacta diretamente. Eu estou aqui me referindo a uma cena, para mim, uma das cenas mais tocantes do filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Aquela cena em que, após um despertar de uma inconsciência provocada, o rei Theoden, de Rohan, para quem não assistiu o filme ou não leu O Senhor dos Anéis, eu sugiro que leia, acorda e descobre que ele tem que enterrar o seu filho, Theodred. E diz ao mago Gandalf, Nenhum pai deveria ter de enterrar seu filho. Além de ser uma das passagens mais emocionantes do filme, ela expressa de uma maneira dura e ao mesmo tempo singela uma questão de grande complexidade em relação à morte. Não se espera que certa linearidade seja quebrada. Pais falecem antes dos seus filhos. Quando isso se inverte sobre qualquer circunstância, quebrou-se uma métrica. O suicídio afeta diretamente um conjunto extenso de pessoas entre familiares, amigos e pessoas próximas. Essas pessoas são consideradas sobreviventes. E um dos grandes lutos refere-se exatamente às mães e pais de filhos que tiraram suas vidas. Existir enquanto a morte não vem. Essa é uma frase de uma sobrevivente que espelha bem a agonia que decorre dessa quebra. É suposto que a morte, eterna certeza do nosso existir venha sob certas condições, sendo uma delas temporal e que hierarquiza os acontecimentos. Primeiro os mais velhos. E a inversão induz a questão. O que aconteceu para justificar o acontecimento? Ademais, é suposto que esta certeza escamoteada nos nossos afazeres domésticos somente vem à baila como um acaso, como uma fatalidade que interrompe abruptamente o curso normal da vida. A morte, mesmo certa, não é esperada ou desejada para o jantar. E quando ela vem aos poucos em decorrência de um processo como a velhice ou uma doença, nós nos preparamos mais facilmente para acolhê-la. Isso difere de um ato súbito, como um acidente, quando uma situação onde costumamos culpar o outro, ou uma morte voluntária, que costumamos autoatribuir a culpa ou a responsabilidade. Mesmo sabendo que a morte voluntária acompanha o desenvolvimento da civilização, o tema ainda hoje é revestido de contradições. Ainda é um assunto tabu. Outra frase de uma sobrevivente. E na mesma direção da quebra da métrica, há que se reconhecer que a perda e a dor decorrente desta são indescritíveis para aqueles que as vivem. E aliado a esta dor, há ainda dúvida. Não consigo entender o porquê. O porquê, a razão, a justificativa, o racional, a culpa aqui, o lugar de um alívio, o lugar de um vazio. É nos simplesmente difícil aceitar o fato pelo próprio fato ou pelo próprio ato. Da perda brota uma série de ambiguidades, muitas vezes associadas à culpa, impotência, sentimentos de responsabilidade ou até mesmo ao silêncio ou enfrentamento. Mas da pergunta sobre o porquê ainda resiste o fato de que explicações atuais ou circunstanciais, objetivas ou mesmo subjetivas, ajudam a aliviar sentimentos decorrentes dessas perdas. Ainda assim, todos os envolvidos, familiares ou profissionais, reconhecem que o fenômeno da morte voluntária é um complexo demais para que olhares singulares sejam suficientes. Sendo assim, por quais razões ainda tendemos a um olhar uniforme para esse evento? por que não conseguimos particularizar cada ocorrência, contextualizando-a de tal modo que essa possa vir a ser acolhida até mesmo em sua fatalidade? A tragédia não é uma fatalidade passível de ser evitada. Pode ser entendida como a própria vida ou, como assinala Cagliaspers, pode ser abraçada como transcendência. Como era comum entre os helênicos, o espetáculo trágico seria ontologia visível, serviria para impressionar, para pressionar desde dentro o próprio público. O trágico, mesmo que o trágico não possa vir a ser um fim em si mesmo, a tragédia presentifica o sentido mesmo do existir. E Gadamer nos relembra que a tragédia nos fala de uma divisão ontológica, de um sofrer e de um deixar-se sofrer, o que permite uma reconciliação. E isto se observa perfeitamente no luto. Portanto, o evento trágico, mesmo que seja acompanhado de dor e de perda, não é algo que seja possível evitar. Vive-se apenas. Como pensar a morte voluntária nessa transitoriedade e nessa polissemia? Pensar a existência é pensar a multiplicidade dos modos de existir. E o próprio ato de pensar o existir vem carregado dessa plurivocidade, na diversidade dos olhares e das considerações. A tradição da modernidade caminha de mãos dadas com a ideia de uniformidade, de homogeneidade, de um sentido total, que abarcaria todas as possibilidades numa leitura coerente e universal. E essa é a premissa do saber científico, que se propõe a desvelar a singularidade nessa suposta uniformidade. Ao mesmo tempo, é da modernidade que brota a ideia de singularidade, de individualidade e de privacidade. Nessa ambivalência entre uniformidade e generalidade de um lado e singularidade e autonomia do outro, localiza-se o sujeito humano e seus modos de pensar sua própria realidade, construindo saberes, operações, fatos, estratégias, ações e mesmo profissões. Esta ambivalência constrói os próprios conceitos sobre os quais se apoiam em ciências como saúde, educação e sociedade. Mas e quando esta ambivalência acolhe ou quando ela exclui. A função do filosofar não é estabelecer normas ou regras fixas. Esta função é da ciência. Pois, abre aspas, o filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade, nas palavras de Merleau-Ponty. Enquanto que na ciência cabe nos reconhecer, organizar, estabelecer relações causais e objetivas, que servem de substrato para ações comuns no campo da saúde, por exemplo, e que acabam criando um grande dilema, que é a separação crescente da vida em relação ao saber, nós nos colocamos diante do impasse aquedilta e nos chama. A psicologia, no nosso caso, é uma ciência. E como tal, ela se arvora como tarefa um certo cuidado que é operativo. Como dizia no início, o suicídio, como a loucura, escondem o mistério do próprio existir. Se esta tese for verdadeira, faríamos couro a Foucault quando ele assinala que nunca a psicologia poderá dizer a verdade sobre a loucura, já que é esta que detém a verdade da psicologia. A ambiguidade da ciência reside no fato de que, no mais das vezes, um olhar sobre o ato se acomoda de tal modo numa normatividade que cessa de ver o existir, para se centrar na generalidade. suicídio é um mistério. Morte voluntária é uma ambiguidade e que não escapa das múltiplas ambiguidades do nosso olhar. De quem é o sofrer do suicídio? Do agente? Do ator? Ou dos entes que sobrevivem? Quando se deve ou não se deve respeitar este sofrimento? A compreensão deste ato se dá pelo próprio ato ou pela ausência na permanência? Quando um ato é suicida e quando este ato é sacrifício? Não são perguntas retóricas, nem são digressões simples ao fato. São perspectivas necessárias para se tentar compreender o próprio fato. Mesmo os pensadores historicamente divergem quanto ao tema. Há uma passagem de Gabriel Marcel dialogando com Buber sobre o tema da intersubjetividade aonde ele associa suicídio com sacrifício. No plano da intersubjetividade, diz Marcel, compreende-se o sacrifício total. Mesmo quando alguém vai livremente para a morte, seu ato não é um suicídio, pois metafisicamente existe uma diferença entre sacrificar uma vida ou matar-se. Quem doa sua vida dá tudo por algo a que atribui um valor superior. Coloca sua vida à disposição. Leva essa disponibilidade até o limite. Sacrifica-se a um ser ou a uma coisa. Põe o seu ser acima da sua vida. faz isso só porque há esperança, pois sem esperança não há sacrifício. Temos aqui um dilema de olhares existenciais. Inegável que aqui, nesta passagem, encontramos tanto a diferença relativa ao ato quanto a presença fortemente marcada da construção cristã. O soldado que pega em armas e se projeta no fronte em meio à impossibilidade de sobrevivência se sacrifica por seu ideal. Mas o sujeito que escolhe abreviar a sua vida parece estar desistindo de algum ideal. Em ambos os atos presenciamos uma similaridade. São atos de liberdade. Mas esta liberdade é diversamente acolhida em cada ato. E se nos revela o quanto ainda somos devedores de um olhar determinado, fortemente influenciado pelo pensamento cristão, que abdica de reconhecer a possibilidade de se tirar a própria vida como um ato autêntico, embora esta prerrogativa moral não seja apenas cristã. Se o nosso existir se dá na expectativa da morte, não seria esta o limite do próprio viver? E quando a vida se torna o limite? E quando durar pesa mais que não durar? Em casos de eutanásia não é incomum pensarmos nesta abreviação, tanto como um ato de coragem como de compaixão. E mesmo nestas situações a normativa moral permanece presente. Agora, Jaspers, em carta Hannah Arendt, em 1966, discorre sobre o, abre aspas, modo cômodo do suicida no que se refere aos nazistas e a sempre presente possibilidade de tirar a própria vida em casos particulares. Aqui ele se referia aos casos de Göring e de Himmler e de tantos oficiais nazistas que carregavam uma ou mais cápsulas de cianureto consigo. Mesmo Napoleão teria pensado em suicídio após a sua derrota em 1813 e carregava consigo um opiácio para tal possibilidade. Nesta mesma carta, Jaspers relembra que o seu irmão Enno se suicidou em 1931 e que a sua mãe teria reconhecido tal ato como livre. E ele escreve O mundo livre não é livre se ele interdita o suicídio. Carta de aspas a Hannah Arendt. Ele é democrático não aristocrático em favor da maioria dos suicidas justificados psiquicamente mas ele condena a minoria daqueles que desejam escolher livremente sua morte como isto era diferente na antiguidade. ato livre ou conduzido quando se esperar que prevenir possa coincidir com controlar. Se o ato for livre quando um estado uma profissão ou mesmo um ente familiar podem ou devem se interpor a este. E se o fizerem não estarão destituindo de validade o próprio ser doente que escolhe o ato? Ainda em torno das reflexões de aspas quando que a associação de tal ou qual transtorno psíquico serve de justificativa para um ato suicida ou mesmo para uma intervenção sobre o mesmo? Não deixa de ser curioso quanto essa questão atravessa e acompanha o tema mas permanece um tanto quanto à margem pois é óbvio que se é justificativa não cabe questionamento caberia apenas uma ação. A pergunta que permanece é e ao se proceder de tal maneira a quem se respeita? A vida vivida pelo sujeito do ato ou uma vida ideal que circula para além das autonomias? Há um desespero do suicídio. Sim. Há a possibilidade desse desespero. E há a possibilidade que esse desespero tema tão caro aqui que é gado possa vir a ser um motivador para se tirar a vida. É possível que a solidão e a ausência possam ser vistas como fatos que conduzam a comportamentos como retirar a própria vida. Mas e se viver for mesmo um fardo? Se o peso do existir for maior do que o de não mais existir nesta forma, se a vida for um horror e quem presenciou o horror das guerras certamente terá uma perspectiva bastante distinta daquela que não teve essa experiência. Por que se apegar a ela? A história da humanidade não é um conto de fadas. provavelmente muitos de nós já terão reproduzido uma sessão corrente em redes sociais que diz abre aspas quanto mais conheço os homens mais admiro meus animais. Essa é uma frase que é costumeiramente atribuída a ninguém menos do que Alexandre Herculano um historiador português do século XIX e que está aí nas redes sociais com facilidade. E não há nada de absurdo nela. no que tange ao suicídio à morte voluntária talvez seja interessante e necessário refletirmos sobre alguns dados. Primeiro há uma realidade. Não se trata de apostar numa fantasia ou numa ilusão numa ruminação ou numa elaboração. O dado empírico é crucial. Há uma realidade e esta pode não ser idílica ou positiva. Segundo ao se propor a salvar alguém a quem se salva salva-se a si da dor da ausência da falta ou ao outro. Hão de dizer que aquele que opta por este caminho estaria obdubilado ou cego das suas possibilidades. Mas não se afirmará do mesmo modo que ao se dizer isso disse também de um lugar de poder e de saber sobre o outro que não escolhe mas simplesmente acolhe o olhar alheio? Terceiro não se é livre se não se pode escolher o caminho a seguir. A morte não é em si um ato de liberdade mas pode ser um ato de libertação. É possível assim reconhecer que há situações distintas e que em alguns casos o ato de suprimir a própria vida não seja uma renúncia mas uma afirmação. Quando a vida se torna um fardo ou uma impossibilidade a morte pode ser uma resposta. Quando a vida não é mais caminho a morte pode ser o ato final de preservação da dignidade. só existe um problema filosófico realmente sério é o suicídio. Julgar a vida julgar se a vida vale ou não vale apenas ser vivida é responder a questão fundamental da filosofia. O resto são jogos. Essa é uma clássica frase de Albert Camus. Essa é a fórmula com a qual Camus inicia o seu texto O Mito de Sísifo. Presumimos que vivemos numa vida boa e para Camus a humanidade moderna coloca a questão do valor da vida como um problema genuíno a que chama de absurdo e o motivo objeto do próprio ensaio de Camus é essa relação entre o absurdo e o suicídio. E continua Julgo portanto que o sentido da vida é a questão mais decisiva de todas e que o suicídio sempre foi julgado pela ótica social mas que a questão central para Camus é exatamente a relação entre indivíduo e suicídio pois este é abre aspas um gesto como este se prepara no silêncio do coração da mesma forma que uma grande obra. Compreender o íntimo de cada um vai além das objetalidades postas por um pensar reificado. É na intimidade na interioridade naquilo que a tradição filosófica impõe como espiritual como da ordem da pessoa humana e que para nós carrega o traço do recolhimento e da consciência de si mesmo que podemos encontrar a conexão com o seu próprio mundo próprio visto que esta intimidade não é simplesmente subjetividade mas é intersubjetividade num entrelaçamento inapreensível sem esta conexão viva como diria Diltay. O sentido pois não está no mundo objetivo e como tal não é passível de ser encontrado como uma tábua de salvação. O sentido é vivido na absurdidade de cada ser vivente. Somos seres de contradições. Somos função da nossa condição humana como diria Harent ou de nossa situação como diria Sartre. E nessas contradições o viver ou o morrer podem vir a ser inclusive opções livres opções. Volto a Álvaro de Campos e encontramos o morrer-se como ousadia. Se te queres matar por que não te queres matar? Ah aproveita que eu que tanto amo a morte e a vida se ousasse matar-me também me mataria. Ah se ousares ousa de que serve o teu mundo interior que desconheces talvez matando-te o conheças finalmente talvez acabando comeces fazes falta ó sombra fútil chamada gente ninguém faz falta não fazes falta ninguém sem ti correrá tudo sem ti somos finitos e finitude eventualmente há que se respeitar como autêntica a resposta pelo morrer. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos